o seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar a proposições da comissão. A presidência informa o recebimento do ofício da Companhia Energética de Minas Gerais, publicado no Diário do Legislativo, de 17 de 6 de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 1.466 de 2023. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projeto de Lei nº 2.796 de 2021, segundo turno, e 3.981 de 2022, em turno único. Deputado Celino Sintrossel. Projeto de Lei nº 3.875 de 2022, em turno único, deputado Maria Clara Marra. Projeto de Lei nº 3.323 de 2021, em turno único, deputado Tiago Cota. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre as proposições sujeitas de apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 3.917 de 2022, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar a área correspondente ao município de Ipaba. Autor, deputado Rafael Martins. Relator, deputado Celino Sintrossel. Indago ao relator se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra o deputado Celino Sintrossel. Relatório. De autoria do deputado Rafael Martins, o projeto de lei em análise dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar o município de Ipaba à área correspondente. A matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e Administração Pública. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1. Vem agora a matéria a este órgão colegiado para nele receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 12º do Regimento Interno. O projeto de lei 3.917-2022 determina a desafetação do trecho entre o quilômetro 3.8 e 5 da rodovia AMG-4015, com uma extensão total de 1,2 km, e autoriza o Poder Executivo a doar a área correspondente ao município de Ipaba, a ser destinada à instalação de via urbana. Determina também que o trecho supracitado reverterá ao patrimônio do Estado, se após cinco anos contado da publicação da lei autorizativa, não lhe tiver sido dada a destinação devida. Antes de emitir seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça baixou o projeto em diligência ao governo do Estado, para que se manifestasse sobre a doação. A Secretaria de Estado de Governo encaminhou a esta Casa o parecer elaborado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, com o posicionamento do Departamento de Certificações de Estrada e Rodais de Minas Gerais, DR e Minas Gerais, favorável ao projeto de lei e sugestões de mudanças pontuais na redação do texto. Ao analisar a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade da proposição e observou, entre outras considerações, que as rodovias são bens de uso comum do povo e da transferência do citado trecho ao patrimônio do município não implica alteração em sua natureza jurídica, uma vez que ele continuará inserido na comunidade como meio de passagem pública. Apresentou, porém, um texto substitutivo para aprimorar alguns de seus dispositivos. De parte desta comissão, lembramos que o projeto em análise é autorizativo e lega a discricionalidade do Poder Executivo fazer tal doação. Se efetivada, os trechos passarão para a jurisdição municipal e serão inseridos em seus perímetros urbano, mantendo o status de bem de uso comum do povo. Assim, do ponto de vista da política pública estadual de transporte, não vemos empecilho para que a matéria prospere, uma vez que os possíveis doador e donatário se declararam favoráveis à doação e que o trecho rodoviário continuará com a via de passagem pública e terá sua manutenção e operação custeada pelo Executivo Municipal, desonerando os cofres estaduais. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.917-2022 no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Este é o relatório, presidente. Em discussão, parecer, encerra-se a discussão e em votação, parecer, os deputados com a prova e permaneçam, como se encontram, aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento de nº 3.010-2023, turno único, requer seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, ao Departamento de Edificações, Estrada e Rodagem do Estado de Minas Gerais e à Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte, pedido de providências para que seja criado um ponto de parada de ônibus na Rua Tupinambás, nº 1.017, com inclusão das linhas 1.660, Montreal-Belo Horizonte, 1.680, Petrovalho-Belo Horizonte, 1.690, Cascata-Belo Horizonte, 1.720, Nazareno-Belo Horizonte. Autor, autora, deputada Macaé Evaristo. Em votação, requerimentos, os deputados que o aprovam permaneçam, como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento de nº 3.044, de 2023, turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com o Jornal dos Lagos pelos 40 anos de sua fundação, autora, deputada Ana Paula Sequeira. Em votação, requerimentos, os deputados que o aprovam, como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 3.233, de 2023, turno único, requer seja encaminhado à Presidência da República, pedido de providências para a execução do trecho mais crítico da BR-381, de cerca de 20 quilômetros, que liga a cidade de Caeté a Belo Horizonte. Autor, deputado Gustavo Santana. Em votação, requerimentos, os deputados que o aprovam, como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 3.258, de 2023, turno único, requer seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providências para que a estadualização do trecho não pavimentar da rodovia BR-383, do Estado de Minas Gerais, e a inclusão de sua pavimentação na repactuação do Acordo de Mariana. Autor, comissão de desenvolvimento econômico. Em votação, requerimentos, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 3.260, de 2023, turno único, requer seja encaminhado ao DR, pedido de providências para a pavimentação da rodovia que liga a localidade de Pocinhos, do Rio Verde, no município de Caldas, ao município de Andradas. Autoria, comissão de desenvolvimento econômico. Em votação, requerimentos, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Sobre a mesa, parecer de redação final do projeto de lei, de números 291, de 2023. Em discussão, parecer, encerra essa discussão. Em votação, parecer, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o parecer, da redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Nesse momento, passa-se a apreciação dos requerimentos recebidos na reunião anterior. Requerimento de comissão 3681, de 2023. O deputado que subscreve, requer a vocês, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alínea A, do regimento interno, seja encaminhada a COPASA, seja encaminhada a CEMIG, em Belo Horizonte, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, em Brasília, e a Agência Nacional de Energia Elétrica, pedido de providências para o cumprimento integral da resolução normativa da ANEEL, número 1044, de 2022, que estabelece procedimentos de compartilhamento de infraestrutura de concessionárias e permissionárias de energia elétrica. Sala de comissões, 16 de agosto de 2023, deputado Selim, do Sintrocel. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam e permanecem como se encontram, aprovado o requerimento. Hoje nós temos aqui a figura ilustre do nosso amigo Lucas Lasmar, e da deputada, que sempre está presente nessa comissão, nossa vice-presidente, Maria Clara Marra, tomando um cafezinho que deve ser da terra dela, que ela tão bem defende. Então é porque isso é pão dura, traz o café da sua terra, que a gente toma com o maior gosto. Não tem problema nenhum quanto a isso, para a gente até averiguar se a propaganda é enganosa ou não. Requerimento de comissão 3.704, de 2023, o deputado que ele se descreve, requer a vossa excelência no sistema do artigo 63, esse parágrafo terceiro alineado ao rendimento interno, seja encaminhado ao DR em Belo Horizonte, pedido de providência para que se proceda à instalação de um radar de velocidade na MG 010, um redutor de velocidade na pista entre o quilômetro 70 e o quilômetro 71, trevo de São José de Almeida, e ainda a verificação da possibilidade da duplicação de toda a extensão da referida estrada desde Lagoa Santa até a Serra do Cipó. Deputado, sala de comissões, 10 de agosto de 2023, deputado delegado Cristiano Xavier. Em votação, requerimento ao deputado dos deputados que o aprovam, permanece como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão 3.711, de 2023, o deputado que ele se descreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo terceiro alineado ao regimento interno, seja encaminhado a ser plague em Belo Horizonte, pedido de providências para a inclusão da comunidade de Iguaçu, no município de Bom Jesus do Galho, no programa Alô Minas, sala de comissões, 10 de agosto de 2023, deputado Celindo, se trouxeu em votação ao requerimento, os deputados e deputados que o aprovam, permanece como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão 3.756, de 2023, o deputado que ele se descreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo terceiro alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, quarta promotoria de Timóteo, pedido de providências para combater os riscos e os impactos adversos decorrentes do excesso e da desordem de fios e cabos em postes de energia elétrica em Timóteo, conforme lista anexa. Sala de comissões, 21 de agosto de 2003, deputado Celindo, se trouxeu em votação ao requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, mas como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão 3.757, de 2023, deputado que se subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, para a terceira alineada ao regimento interno, seja encaminhado ao DR, pedido de providências para imediata intervenção e elaboração de estudos para proibição ou readequação de conversão da EMG 432 para a rua Machado de Assis, no bairro São Pedro, município de Esmeralda. Sala de comissões, 21 de agosto de 2003, deputado Celindo, se trouxeu em votação ao requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, mas como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão 3.758, de 2023, deputado que se subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, para a terceira alineada ao regimento interno, seja encaminhado a CEMIG em Belo Horizonte, pedido de providência para retirada de caráter emergencial da fiação obsoleta ou inutilizada, que permanece no posteamento, nos endereços em anexo, na cidade de Timóteo. Sala de comissões, 21 de agosto de 2003, deputado Celindo, se trouxeu em votação ao requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, mas como se encontra, aprovado o requerimento. Tem o seu aí, não tem? Ah, está aqui? Ah, está aqui já. Nós não pusemos só para você. Requerimento de comissão 3.779, de 2023. O deputado que se subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 9, concomitante com o artigo 233, parágrafo 10, segundo o regimento interno, seja encaminhado ao diretor, presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de informações sobre o censo realizado pelas CEMIG nas cidades da região metropolitana do Vale do Aço e no colar metropolitano, sobre as receitas oferidas com o aluguel dos postes, sobre a forma de cálculo dos valores que são cobrados para o compartilhamento das infraestruturas e também sobre o investimento em fiscalização e controle dos usos dos postes. Sá de comissão, 16 de agosto de 2003, deputado Céline do Sintrocel. Em votação, requerimento, a deputada dos deputados que o aprovam, mas como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 3.780, de 2023. O deputado que se subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, para terceiro, alineado ao regimento interno, seja encaminhado à CEMIG, pedido de providência para que encaminhe a esta casa os resultados do censo feito pelo município de Timóteo para mapear a situação dos fios, cabos e cordoalhas e equipamentos instalados nos postes. Sala de comissão, 16 de agosto de 2003, deputado Céline do Sintrocel. Em votação, requerimento, deputado que o aprovam, mas como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 3.781, de 2023. O deputado que se subscreve, requer a vossa excelência, no termo do artigo 103, para terceiro, alineado ao regimento interno, seja encaminhado à CEMIG, pedido de providência para que, referida companhia, retire os fios, cabos, cordoalhas ou equipamentos que estão em situação clandestina, emergencial, ou que envolva risco de acidente, nos termos da resolução normativa da ANAEL, 1044, de 27 de setembro de 2022. Sala de comissão, 16 de agosto de 2003, deputado Céline do Sintrocel. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, mas como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão, 3.782, de 2023. O deputado que se subscreve, requer a vossa excelência, no termo do artigo, o regimento interno, seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais, à ANAEL, à ANATEL, à BRINT e à Companhia Energética de Minas Gerais, SEMIG, as notas taquigráficas da terceira reunião extraordinária desta comissão, que teve, por finalidade, debater sobre os riscos e impactos adversos decorrentes do excesso e da desordem de fios e cabos em postos de energia elétrica no Estado de Minas Gerais para conhecimento. Sala de comissões, 16 de agosto de 2003, deputado Céline do Sintrocel. Foi pouco. Foi pouco. Pouco seu, não é? Porque acabou. Já, não é? É porque você não veio semana passada, que a gente ficou aqui só lendo os seus requerimentos. A Maria Clara está assim, meu Deus do céu, requereu para Espírito Santo, Rio, Bahia. Falou, falou. Falou. Falou o cota, eu te defendi. Eu segui. Em votação, requerimentos, a deputada dos deputados com a própria, mas como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão 3.789, de 2023. Deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, paga 5º, regimento e entendimento, seja realizada audiência pública para debater trechos com maior incidência de acidentes na BR-381 e possíveis soluções. Em sala de comissões, 22 de agosto de 2003, deputado Lucas Lasmar. Em votação, requerimento, a deputada dos deputados com a prova permaneçam como se encontra, aprovado o requerimento. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Lucas Lasmar. Gostaria de fazer um pedido. Se a gente pudesse, a gente conseguiu verificar a agenda de algumas pessoas que possam participar, da NTT, a Arteres e também o DENIT, para a gente, se pudesse aprovar essa audiência pública, no dia 14 do 10, às 10 horas, desculpe, 14 do 9, às 10 horas da manhã não haja, se pudesse a gente verificar, seria uma data que seria importante para nós, para a gente ter a presença desses agentes. Meu amigo, deputado Lucas Lasmar, acho que a sugestão mais pertinente, aproveitando a sua presença, é ajustar já com a comissão, ainda agora, após a audiência, já ajusta a data e o horário, porque, como é uma audiência em Belo Horizonte, e por se tratar de audiência pública, tem que ter a mobilização da TV Assembleia, a estrutura da Assembleia, até para que você possa ter todo o destaque na pauta. Então, a gente faz o compromisso da comissão de a gente definir essa data ainda, após agora a audiência. Combinado? Obrigado. Requerimento de comissão 3.868 de 2023. O deputado que se subscreve requer a você lhes o termo do artigo 103, parágrafo terceiro, alineado ao redimento eterno, seja encaminhado ao DR, pedido de providência para realização e análise e testes de confiabilidade da balança localizada na praça de pesagem da MG 420, no quilômetro 14,5 do município de Pompel. Sala de comissões, 28 de agosto de 2023. Deputado Douglas Melo, em votação, requerimentos, deputados com a própria nos encontros, aprovado o requerimento. Passo a palavra, nesse momento, à deputada Maria Clara, que fará o uso do seu pronunciamento para a leitura de requerimentos de vossa excelência. Muito boa tarde, presidente e deputado Tiago Cota. Boa tarde, amigo deputado Céline Sintrossel. Boa tarde ao pessoal da nossa comissão e a todos que nos acompanham pela TV Assembleia. Gostaria de corroborar aqui a ideia do nosso colega deputado Lucas Lasmar, que apresentou o requerimento no sentido de promover o levantamento dos acidentes que ocorreram na BR-381. Rodovia Fernão Dias, infelizmente, traz a pecha para o Estado de ser considerada a rodovia da morte. Nós assistimos e resignamos o acidente com o ônibus do Corinthians. E, nesse sentido, nós promovemos, na data de ontem, um debate público com o tema das melhorias das nossas rodovias do Estado. Durou mais de oito horas. E a gente teve uma contribuição, creio eu, que muito importante, pertinente e oportuna. E vou aqui apresentar o requerimento, nesse sentido, como sugestão, trazida pelo amigo, pela Adélcio Lopes. Nós vamos pedir a criação para que sejam realizadas providências no sentido da criação de uma área de escape, uma rampa de escape na rodovia 381, no trecho ali da Serra de Garapé. No mesmo sentido, nós estamos apresentando o requerimento para que seja realizada audiência pública para debater com as concessionárias de rodovias de Minas Gerais sobre a possibilidade de substituirmos os pedágios tradicionais pelos chamados free flow, esse modelo free flow não foi implementado ainda no Estado de Minas Gerais. Nós não temos esse tipo de referência aqui ainda em Minas Gerais. É um grande exemplo para as rodovias que deram certo concessionadas no Estado de São Paulo, no Estado do Paraná. Ainda ontem, nós estávamos falando sobre a Ianguera, sobre a rodovia Bandeirantes. E, para que a gente consiga replicar esse modelo aqui, é salutar que a gente promove essa aproximação com as nossas concessionárias. No mesmo sentido, nós gostaríamos de apresentar também aqui um clamor ao governador do Estado para que a gente finalmente consiga avançar nas deliberações sobre a criação de uma agência reguladora para que haja regulamentação dos contratos e a fiscalização das nossas concessionárias. Muito obrigada, senhor presidente. Em votação, os dois requerimentos de autoria da deputada Maria Clara Marra. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião originária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. Obrigada. Obrigado.